Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Fé, eu sou Antenor E hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei do Tantin Ola e do Tantin Zero E já deixa o seu like, se inscreve no canal E eu tenho que agradecer também ao meu amigo Rafael Sual Que mandou esses fones somente pra análise Não pediu pra falar bem ou mal Somente pra dar minhas sinceras opiniões E eu convido também a quem puder conhecer a minha campanha Ela não apoia-se, vou deixar o link aqui Tem ajudado demais a continuidade do trabalho aqui E pra quem não conhece a marca Tantin Uma fabricante chinesa de fones de ouvido E o primeiro fone deles que eu tive contato Foi o Prism, que eu já até analisei aqui no canal E eu confesso que é um fone que me impressionou Desde a construção ali com um kit muito luxuoso E muito caprichado Ao seu som que traz aspectos técnicos muito bem desenvolvidos Junto com uma sonoridade que é bem divertida ali É nética, numa medida legal E eu confesso que me agradou demais E ela é famosa por trazer unboxings ali interessantes Mais luxuosos, normalmente acima da concorrência E realmente a impressão que eu tive no geral foi essa mesmo O Zero foi lançado como fone de entrada da Tantin Custando ali seus 15 dólares Sendo um concorrente direto, por exemplo, do Moondrop Quarks Já o Ola custa ali em torno de 36 dólares Às vezes menos em promoções Mas traz muitas semelhanças com seu irmão mais baratinho Como corpo em plástico E acabamento ali, um nível de acabamento bem parecido Ambos são intra-auriculares Porém o Ola tem o cabo destacável Formato tipo iêmico Aquele cabinho passando aqui por trás da orelha Já o Zero tem o cabo fixo E aquele formato tipo barril Ou pistão, né? Que o cabinho fica direto aqui pra baixo E o que eu mais gostei em ambos É que eles tem um fit bem confortável no geral E um cabo legal Com uma construção ali Que é bem caprichada Cada um em sua faixa de preço E o que eu menos gostei Primeiro o isolamento deles não é bom Principalmente o Zero Que é um pouco pior do que o Ola E o ajuste dos dois também é bem raso É bem parecido assim A construção, a ergonomia dos dois É parecida E o ajuste deles é bem rasinho Além disso O ventezinho pra deslocamento de ar deles É muito fácil de ser tapado Pela sua própria orelha ali Ou pra ponteira que você estiver usando E eu vou falar mais Sobre isso lá na frente Que altera bastante a sonoridade As caixinhas do Zero e do Ola São bem simplesinhas A do Zero é a mais simples de todas Apesar de ser um fone bem baratinho Ele não vem naquelas caixas Tipo de KZ Que a maior parte dos fones baratinhos chineses Vem, né? Que é aquela caixa padrão Mas vem uma caixinha mais personalizada Da Tandim É um pouquinho mais bonitinha Não tem nada de mais Não tem nenhum luxo Mas é só melhor apresentado assim Ele não tem case Tem só esse saquinho pra transporte Os dois conjuntos de ponteiras Que são bem úteis O fone eu vou deixar pra falar Junto com o Ola E o Ola vem numa caixa Que é um pouco mais elaborada Tem um cartonado aqui mais rígido Tem aquela Tipo uma caixinha aqui Com os acessórios E aqui é onde vem os fones E o cabo É como se fosse um mini unboxing Por exemplo De um Prism Que vem numa caixa bem mais elaborada Mas assim O conjunto É visual É bem parecido E aqui a gente tem a caixinha Com acessórios Também não vem com case Eu acho que já poderia Nesse patamar de preço Vem só com esse saquinho de transporte Papelada E dois conjuntos de ponteiras Um pouco melhores Que são bem parecidos Inclusive com o do Prism Que é bem mais caro Então vamos falar dos fones Primeiro dá pra ver aí Pelo vídeo Que os cabos São bastante parecidos O do Ola É bem melhor Do que o do Zero O cabo do Zero É fixo E como O Moondrop Quarks Por exemplo Está mais ou menos O concorrente direto dele Só que esse aqui Eu acho que é um pouquinho Mais bem feito Do que o Quarks Então ele tem esse design Tipo Bullet Tipo Barril Que vai direto no ouvido Não é Do tipo IEM E assim Super simplinho Inclusive eles se parecem muito A parte plástica Aqui é muitíssimo parecida Eu vou falar na frente Na parte do som Que esse Esse ventzinho dele aqui Tanto em um Quanto em outro Tem uma posição Que favorece Com que ele seja Tampado E aí o som Muda pra caramba Dependendo se ele for Parcialmente ou totalmente Tampado Dependendo do ajuste Do usuário Então vocês veem Que não é uma posição Que eu achei muito boa Pra esse vent do driver Estar posicionado Tá Então aqui o filtrinho E tal Um fone super básico O cabo do Zero É até decente Não é um cabo muito embolento E tal Até assim Super ok Parece que é um cabo Que dura bastante Já o Ola Tem um cabo um pouco melhor Você vê que ele é mais robusto Tem uma pegada mais robusta Mas ainda assim É super leve Pra mim super confortável De usar E me parece que vai Vai durar bem E os fones então O Ola Ele tem um acabamento Um pouquinho melhor aqui Feito com Um detalhe em alumínio Apesar da shell Ser praticamente todo de plástico Ele tem esse detalhe em alumínio E o cabo É removível Do chupim Daquele 0,78mm Mais longo Que eu acho que dá uma firmeza melhor No encaixe Então é uma qualidade construtiva Basicamente ok As especificações técnicas Como sempre Eu vou deixar um quadro aqui embaixo Quem quiser dar aquela pausada marota No vídeo E confere O que eu posso destacar aqui É que o Zero demanda um pouco mais Da fonte Do que o Ola Ele é menos sensível Tem uma impedância um pouco maior ali Mas ainda assim É um fone que é relativamente tranquilo De tocar aí Eu imagino que a maior parte Dos celulares Ou dongles mais simples Toca em ambos na verdade Com bastante tranquilidade E tem uma coisa interessante Do driver Do Ola Que a Tandim Fala que é de um polímero Com grafeno Uma coisa assim Eu não entendi bem Não sei se é um polímero Não sei se a membrana É de polímero Revestido em grafeno Ou se é de algum Compósito lá Não deu para entender Muito bem Eu nunca tinha visto Um driver Com essa especificação Em algum fone Em termos de ergonomia O Zero é um fone Com ajuste mais universal Com formato e tamanho Bem inofensivos Que provavelmente Vai servir para a maior parte Das pessoas Junto com o cabo Que é bem ok Levinho Normalmente conveniente No geral Que eu usei Que não me incomodou Em nada É bacana O Ola Tem um ajuste Um pouco mais seletivo E eu mesmo Tive que testar Com diversas ponteiras Até encontrar Um ajuste ali Com uma boa vedação Um bom conforto E o cabinho dele Também apesar de simples É bom Bem levinho Super conveniente E confortável de usar O isolamento de ambos Não é muito bom E numa escala de 1 a 5 Eu daria uma nota 2 para o Zero E uma nota 2,5 para o Ola Que é um pouquinho melhor Mas ainda assim É bem mediano Mas um aspecto muito importante Do Zero Quanto do Ola Que dependendo da ponteira Que você coloque ali Do ajuste que dê Aqui encostando na sua orelha Ele pode ser quase Completamente vedado O que acaba alterando Para caramba O som E eu vou comentar isso Já já Bora então falar sobre o som Que é o mais importante E assim É possível obter pelo menos Dois tipos de sonoridades Bastante distintas Tanto com o Zero Em menor escala Com o Ola Que acabam dependendo fortemente Do tipo de ponteira Que você está utilizando E do ajuste na orelha De cada um Então isso vai ser bem variável De pessoa para pessoa Tudo isso em função De um pequeno ventezinho Que tem na shell dos dois Que é aquele buraquinho Que acaba servindo Para deslocar o ar Que o falante move Quando ele se move assim Ele acaba deslocando Uma quantidade de ar Para um lado e para o outro E esse ventezinho Faz esse alívio Da pressão Que ele vai gerar E no caso do Ola E do Zero Eles são voltados Diretamente para a orelha Então isso acaba encostando Aqui ou encostando Na ponteira E pode vedar E muda drasticamente O som Eu percebi isso Porque quando eu testei Os dois pelas primeiras vezes Eu percebi Uma grande quantidade de graves Mas quando eu medi A resposta em frequência Dos dois Normalmente eu meço Depois de ouvir por um tempo Para não criar nenhum viés De confirmação ali E as curvas sugeriam Uma quantidade Muitíssimo menor de graves Então eu fiquei meio intrigado Fui trocando as ponteiras E tal Resolvi medir com o ventre tampado E o resultado foi esse Que eu estou mostrando Na tela para vocês Uma diferença brutal No equilíbrio tonal dos dois Com essa montanha de graves Que vocês estão vendo Em relação A sem tampar o ventre E assim Percebam que qualquer fone Que tem uma abertura na shell Caso seja tampada A tendência realmente Disso acontecer Dos graves Crescerem bastante Mas o lance aqui É a posição do ventre Que possibilita Que ele seja facilmente tampado Dependendo da ponteira E do ajuste Que der na sua orelha Então isso acaba sendo Um pouco problemático E vai variar Muito de pessoa para pessoa E aí como Para a maior parte Das ponteiras Que eu testei nele Que ficaram mais confortáveis Para o meu fit Acabou vedando um pouquinho Esse ventre Eu vou fazer a análise do som Levando em conta Que ele teve uma certa vedação E eu vou comentar as diferenças Depois Porque eu acabei conseguindo Alguns ajustes Algumas ponteiras aqui Que não fazem com que ele vede completamente Tipo aquela Sony Triple Comfort Ficou bem legal E não vedou E ficou com a sonoridade Mais natural dele Começando então Na parte técnica Eu não achei que o Zero Tem nada assim Que eu possa destacar Já o Ola Consegue mostrar Um posicionamento de instrumentos Que é bem legal Bem superior ao Zero Inclusive Com palco Que em diversas ocasiões Sai da cabeça mesmo E assim Nada que é muito expansivo Sabe Mas é bem interessante Mas ele manda bem nesse quesito Principalmente no seu patamar De preço E tonalmente Primeiramente falando Dos graves dele Que foram pra mim Uma grande variável Dependendo dessa vedação Ou não do vent Como a ponteira Que o ajuste não veda O grave do Zero Tá mais ou menos Numa zona de neutralidade Eles são bem retinhos Assim Bem tranquilos E apresentam uma extensão Muito boa também Com uma pitadinha de tempero Ali nos médios graves Que acaba trazendo Um punch bem legal Mas sem avançar Sem agredir Quem não curte muitos graves E sem deixar Os médios mais congestionados E tal Um troço mais neutro Mais natural mesmo Porém bicho Quando esse vent Tanto do Ola Quanto do Zero São tampados Os bichos se transformam Num canhão de graves É um negócio Absurdo Algo que aumenta Muito também Seus médios graves E vai tudo Vai aumentando tudo Até os subgraves E eles ficam Muito dominantes E acabam tomando Conta de muita coisa Inclusive gera Uma certa congestão Ali nos médios Fecham bastante A sonoridade E acaba que Essa quantidade de graves Que vai aparecer ou não Depende do Do quanto Esse vent Foi tampado Entendeu? Que ele pode ser Parcialmente tampado Só obstruído Ou pode ser Totalmente tampado E isso vai Alterar muito A percepção Que você vai ter De graves Então onde eu queria chegar Se você Por acaso Tiver um dos dois Se tiver achando os graves Muito exagerados Ou meio incoerentes Tenta trocar as ponteiras Em um ajuste Que não tampa Esse vent Que realmente É muito mal posicionado Ele poderia ser Posicionado ali Na periferia do fone Ou em outro lugar Que não fosse facilmente Vedado E aí testa Ver se vai conseguir Uma sonoridade Mais interessante Nessa região E o Ola Mesmo tendo Esse problema Do vent Também Não é tão variável Quanto o zero O zero Vai lá de baixo Até o céu Se o vent For tampado O Ola varia um pouco Mas é bem menos Ainda é bem Perceptível E o vent Acaba sendo um pouco Menos facilmente Tapável Como é o do zero E os médios do zero Somam com uma boa abertura Tem um corpo Que pende levemente Para magro E ele mostra Uma apresentação De timbres Que é um pouco Mais dura Tem uma certa Agressividade Mostrando ele Crunchy de guitarra Bem pronunciado De uma maneira Um pouco mais crua E se mostrando Bem legal para rock Mas pode ser Que ele passe Um pouco da conta Para alguns ouvidos E isso é importante Levar em conta Tem gente que sente Mais fones Um pouco mais agressivos Mas de todo modo Eu achei que ele caiu Muito bem Para algumas coisas E rock é uma delas Mas um porém Que eu achei aqui É que a apresentação dele É pouco nítida Como se faltasse Um pouco de foco Nesses médios Faltasse um pouco De foco E transparência Seria algo Como ver Uma foto Levemente desfocada Ou desfocada Artificialmente Não é algo Que gera um grande Demérito para o fone Mas próximo a essa Faixa de preço A gente tem o 2 Que para mim Se mostrou Infinitamente superior Nesse quesito Já o Ola Para mim Tendeu a mostrar Médios mais aquecidos Com o corpo Um pouco mais Um lugar Se mostrando Mais corretos Ao meus ouvidos Mostrando os timbs Mais naturais Mais suaves Tirando aquela agressividade E a dureza Que o 0 tem E dando lugar A uma textura Um pouco mais fluida Mais agradável Além de melhor Nitidez e foco Mas também um fone Um pouco mais caro Tipo o dobro do preço E minha percepção De agudos Em ambos Acabou variando Também em função Da vedação Ou não do vent Mas depois de muito Testar ali Com ponteiras diversas Os dois O que eu pude perceber É que em ambos Os agudos Estão presentes Em boa quantidade E são bastante Coerentes ali Na tonalidade Mostrando uma boa Quantidade de brilho Não tem nenhuma Anomalia aparente Que eu posso citar Nada que tire As coisas do lugar Mas também não tem Uma grande percepção De resolução Ou detalhamento ali Tem quantidade Mas não tem Uma qualidade tão alta E quanto mais Você fecha Esse vent Mais os agudos Tendem a se apagar E perder resolução E no fim O zero Pareceu ter um pouquinho Mais de presença Nos agudos Por pouquinha diferença Em relação ao Ola Isso com os dois Com o vent Completamente desobstruído Bom, então As comparações Eu pude comparar o zero Lado a lado Como um drop two Apesar de ser um pouquinho Mais caro Eu acho que é interessante Uma comparação super válida E a construção do zero É bem mais simples Do que a do two Com o primeiro Feito em plástico O segundo em metal E além disso O two vem com as spring tips Que para mim Agregam bastante valor Ao produto final O two soa para mim Sobretudo na percepção De profundidade Sendo que o zero Soa mais chapadão Ali, sabe Sem trazer nenhuma Sensação espacial E basicamente Sem profundidade nenhuma A apresentação de detalhes É melhor E bem mais nítida No two E a primeira E mais notável Diferença tonal Entre os dois Está nos graves Que quando o vent Do zero é vedado Ficam realmente Muito para frente Muito dominantes Diferentemente do two Que tem ali Os graves Mais tendendo a neutros Mesmo Uma apresentação Mais sequinha Mais texturizada Os meus ouvidos Mas quando você tem Um ajuste Com o vent do zero Totalmente desobstruído Eles acabam tendo graves Ali bem próximos Com o zero Apresentando um pouco Mais de médios graves E um pouco mais De impacto Em relação ao two Que tem eles ali Bem mais sequinhos Com a textura Mais interessante Para mim Os médios do zero Tem um pouco mais De corpo E muitas vezes Mais abertura Do que o two Porém em músicas Com mais graves Eles se mostram ali Um pouco mais congestionados Sendo que o two Tem ali Médios mais limpos Um pouco mais fluidos Também E além disso O two Tem médios mais nítidos E com mais foco No geral Do que o zero O two Tende a trazer vozes Um pouco mais para perto E com mais nitidez Do que o zero E ambos tem quantidades De agudos bem parecidas Mas a impressão Que eu tive É que o two Tem eles com mais limpeza Com mais resolução mesmo Porém tende a fazer Alguns times Soarem um pouco mais metálicos Do que o zero E além disso O two Tem uma incoerência Ali na região aguda Pode acabar deslocando Alguns instrumentos Com times mais estridentes Tipo prato de bateria Coisa que não acontece no zero Bom vamos então Para a conclusão gente Tanto o Tandim zero Quanto o Ola Não me chamaram Muita atenção Em muita coisa Eu achei a construção deles Bem legal Eu achei que eles viram Uma caixinha muito bonitinha Muito bem apresentada Sabe Rola um capricho ali E dentro desse Wi-Fi Assim Desses mais baratinhos Realmente Eles tem uma pegada superior Tirando os fones Do Nu por exemplo Que realmente Tem um capricho ali Fora de série Assim a Tandim Manda muito bem No design deles No acabamento No unboxing Mas esses dois Em termos de som Dada a concorrência Não são fontes Que eu Assim Não são fontes Que me chamaram A atenção Ou que eu recomendaria O zero Porque tem esse problema De um ajuste Ser muito variável De eles terem colocado Um vent ali Que não é muito legal E ele tem o Por exemplo O Moondrop 2 Como concorrente Então ele acaba Assim Para mim Ele acaba sendo esmagado Nesse quesito Tem inclusive O Sound Notes zero Também Que para mim Em termos de som É bem superior Custando Mixaria mais Então eu jamais indicaria O zero Por causa de 5 dólares De diferença E o olho é aquele fone Que assim Não é nada demais Ele não agrega muito Entre ele Por exemplo E um Sound Notes zero Que custa bem menos Custa 15 dólares A menos Eu iria de zero Eu indicaria O zero ali Para a pegada Que os dois tem Que é relativamente parecida Então assim Nenhum dos dois fones São fones que eu recomendaria Quem por acaso Já tiver esses fones Eu sugiro que teste ali Com ponteiras diferentes Ajustes diferentes Para ver essa questão Do vent Porque pode ser que você Está com um zero Por exemplo E está achando Que está com grave demais Mas você pode Estar vedando Completamente o vent Dele ali E realmente Para mim Ficou bem ruim Desse jeito O Ola A mesma coisa E quem estiver achando Que eles estão Com graves de menos Talvez Tentar obstruir ali Com uma fitinha O vent Que pode melhorar As coisas Para o seu gosto Mas de qualquer forma Eu acho que a concorrência Está brava Para o lado deles E em sonoridade Eu acho que tem coisa Mais interessante Tá legal pessoal Essa foi a minha visão Sobre o Tanjin Ola E o Tanjin Zero Quem curtiu Deixe aquele like Quem está gostando do trabalho Considera se inscrever Aqui no canal Forte abraço Até a próxima E valeu E valeu